Para quem vai nadar em água aberta, isso é uma preocupação, Patrick? É sempre uma preocupação. Hoje aumenta muito as assessorias em águas abertas, em natação. Isso está um fenômeno, né? Está uma febre no Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro se encontra desde Copacabana até a Barra da Tijuca, já tem mais de 10 assessorias. Então, os técnicos estão usando o stand-up como ferramenta de técnica. Você está em cima do stand-up, está olhando até 40, 50 alunos e consegue ter uma amplitude muito maior do que você estivesse só com o queixo fora d'água. Mas eu queria falar um pouquinho do esporte extremo, porque a gente está falando que o Brasil é um país por litoral muito vasto, o esporte extremo. O Brasil tem tudo para ser campeão mundial de surf esse ano. O Mineirinho e o Medina estão surfando muito. Austrália e Estados Unidos vivem uma entre safras e entre os 15 melhores surfistas do mundo, quem tem mais quantidade é o Brasil. E realmente, em 2012 tem tudo para ser o ano do Brasil ou do Mineiro. Não é fácil. Escuta, o Kelly Zeta vai disputar. Vai disputar. Aí eu já não sei. Já. Porque com esse cara já não sei. Ele realmente atingiu o ápice, mas ele não consegue mais vencer os adversários tão facilmente. Hoje, quando ele vai enfrentar o Mineirinho... Aquele que morreu estava bem na cola dele, né? O Andy Irons. O Andy Irons morreu numa retomada. Já tinha vencido ele em algumas provas. Ele retomou, foi tricampeão, parou, voltou. Ganhou uma etapa no ano retrasado e infelizmente acabou morrendo. Mas voltando ao Brasil mesmo, o pessoal, uma cultura desde Garopaba até Salvador, você vê pessoas muito boas surfando. Mas vai para Recife. O problema é do Marão. A campanha está muito animado com o WT desse ano e talvez seja a primeira vez que o Brasil seja campeão mundial de surf, podendo olhar para os australianos e americanos de igual para igual. Que bacana. Isso é muito bom. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho da Swim Channel, dessa última edição. Vocês falaram aqui de raspar para a competição. Você fez depilação, Ivan? Para nadar e tal? Só na barba. Só na barba. E o traje? Você já experimentou colocar um desses trajes na natação? Não, não. Ia ficar, ia aparecer os dois no banco com ele. Tem alguns trajes aqui na reportagem. Tem a história dos trajes e tal. E colocar isso aqui para um nadador magrinho e tal em forma era negócio de meia hora, 40 minutos. Aqueles mais apertados que davam a flutuabilidade. Isso também é bastante, ainda, apesar de estar fora de competição de alto nível, é usado em água aberta, por exemplo, o pessoal ainda usa? O macacão ainda é permitido, sem o poliuretano, que é o material que ajuda na flutuabilidade. Quanto mais flutuação, menos arrasta, o atleta nada mais rápido. E esse negócio de roupa ajudar o cara e roupa que não pode, não sei o que lá, essa polêmica. São tudo regulamentados. A FINA exige que o produto tenha uma etiqueta. A etiqueta vai estar escrito lá, FINA 2012. Se o árbitro ver um outro número, ele é se classificado na hora. Então, todos são regulamentados. Mas tem como a roupa ajudar o cara mesmo? Tem. Tanto é que no ano de 2008 foram batidos 109 récordes mundiais em um único ano. O homem evoluiu mais em nove meses do que em nove anos. É o que fala nessa reportagem da Swing Channel. Ela fala sobre a evolução dos trajes tecnológicos da década de 90 até o FASCIN 3, que é o grande traje agora para 2012. Mudou, só pode ir até o joelho, que chama bermuda, ou em inglês chama-se jammer. Mas as marcas agora, eles trabalham o conceito não só da bermuda, e sim a vestimenta completa do nadador. Então, FASCIN é touca, óculos e bermuda. Ah, o americano antes do Phelps, o Spitz, ganhou sete medalhas. Em 72. Você acha que ele hoje, com os trajes de hoje, ele seria mais rápido que o Phelps? A natação evoluiu, né? Ele não é mais rápido. Não, o David falou que não. Porque a evolução, ela não é só, por exemplo, o nato de costas. Antigamente, você tinha que bater a mão e voltar. Hoje, você pode dar uma virada olímpica. Então, teve evoluções técnicas, não só evoluções de acessórios esportivos. Isso mesmo, o tanto que um atleta consegue aproveitar quando ele mergulha, ele fica submerso até o limite, né? Até 15 metros debaixo d'água. O trabalho do submerso hoje é muito forte. O Marcos Pitz é uma pessoa que não conseguia... Reação ao tiro, né? É. Desculpa, o que o Marcos Pitz não conseguia? Ele não conseguia... Por exemplo, hoje, o nado submerso, ele é muito potente. A perna da submersa, o pessoal aproveita os 15 metros. E é uma coisa que veio trabalhado da década de 80 pra cá. E o Spitz é da década de 70. E usava o bigodão, o cabelão. Bigodão pra ir de água, pessoal. Uma coisa interessante agora também dos óculos e toucas, eles também são regulamentados pela fina, tem que ter um selo na Federação de Natação. E nesse novo óculos, você tem um fit point mark no nariz e na touca. Aí, quando você coloca os dois, você tem que sincronizar e aí que diminui o arrasto. Pô, que legal! E na bermuda, você estava falando, pô, como é complicado colocar uma bermuda. Também, existe uma linha. A partir do momento que você põe a bermuda e a linha estiver torta, é porque está com ruga. Você tem que trazer a linha exatamente perfeita. Colada, colada. Aí você elimina todo o atrito da bermuda que é a evolução. Quem descobriu esse negócio de que depilaram, o cara vai mais rápido. Depilava? É uma... Na verdade, assim, 50% seria por causa do atrito. Mas o resto é sensibilidade com a água. Quando você raspa, realmente parece quase que uma escama, um lambari, um peixe, né? Então, um pouco é o atrito... É, peixe não tem pelo, né? Mas o primordial é a sensibilidade da pele com a água. É, muito legal. Bom, em Indianápolis, quem a gente vai ver? Quem que o assinante pode ficar ligado? Hoje, em Indianápolis, tem a prova dos 100 metros de nado livre e 100 metros de nado de burroleta com o Michael Phelps na final A. O Ryan Lott, que hoje, junto com o Phelps, é o melhor nadador do mundo, no período de base, ele é um nadador que compete muito pesado, ele é muito mais forte fisicamente que o Phelps. Então, nas competições intermediárias, ele nada muito mal. Ele não se classificou entre os oito. Então, a gente vai ver Michael Phelps na final A dos 100 metros de nado livre e 100 metros de nado de borboleta. E o Ryan Lott na final B. Não quer dizer que o Lott está mal, mas quer dizer que no período de base, ele realmente é muito atrás do Michael Phelps, Thiago Pereira e todo mundo. Vamos ter dois brasileiros na água. Um é o João De Luca. João De Luca vai nadar a final dos 100 metros de nado livre. Ele que briga por uma vaga no revezamento 4% livre, o pessoal pergunta, o realizamento brasileiro tem chance? Tem chance. E tem três nadadores que estão praticamente garantidos. César Cielo, Bruno Fratos e Nicas Oliveira. A quarta vaga é uma briga entre dez atletas. E o João De Luca está babando por essa vaga. Ele que é especialista nos 200 metros, mas também nada muito bem o 100. E no feminino, no 100 borboletas, vai ter a Dainara. A Dainara, que é especialista no nado borboleta, está na final A. E é representando a evolução da natação feminina. Bem legal, bacana. E vamos dar uma passada pelos jogos deste sábado, Final Four, Louisville e Kentucky, né? Obrigado, David. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Agradeço também ao Patrick Winkler, que é editor da revista Swim Channel. Deixa eu mostrar de novo aqui, derrubei o copo. Felizmente estava vazio. Está aqui a Swim Channel, ó. Essa é a edição mais recente. E você vai ver aqui no Bando Esporte. Está até molhada, né? Está até molhada. Não, não cheguei a... Ia ser incrível. Já pensou? E a cenografia é pesada, se eu fizesse isso. Está sequinha a revista e cheia de informação. SwimChannel.com.br, né? O site para o pessoal que estiver interessado, né? Muita gente pergunta de informação no Facebook, tem informações diárias sobre os principais eventos e atletas da natação mundial. O pessoal aí de casa que gosta de televisão, o Grand Prix de Indianápolis vai ser um show. Tem muito nadador bom. Emoção ali é o que não vai faltar. E curtem a televisão. Legal, Patrick. Obrigado pela visita mais uma vez. Grande abraço para você. Ivan Zimmerman, bom trabalho aí nos próximos dias. O que é que tem? Amanhã tem dois no banco. A volta, né? O César estava de férias. Quanto você já perdeu?